Música Fala, ameaça do Flamengo, Vitória está se preparando Para enfrentar o Corinthians no Barradão Força máxima no Barradão, vamos botar aí 34 mil no Barradão Sábado, 4 e meia da tarde Vamos se associar, galera Vamos se associar aí Vitória vem com tudo aí para esse jogo Alejandro vai jogar, Matheusinho vai jogar Lucas Arcanjo, né? Fala muito, tem vários times médios em Lucas Arcanjo Inclusive a Liga Saudita, né? A Liga Saudita que pode levar Lucas Arcanjo em janeiro A Liga Saudita que pode levar Lucas Arcanjo em janeiro E está de oito também no jogador Matheusinho, né? A Liga Saudita Além de Matheusinho e alguns jogadores da base Como Fábio Soares Né? Fábio Soares E outros Vamos ver o que acontece aí, né? Tamo junto, galera Escreve no canal e deixa o like Vitória e Corinthians É meu primeiro prejogo hoje Na segunda-feira Vitória e Corinthians Tinha quatro e meia no Barradão Mais de dezenove mil ingressos vendidos Javo, galera Mais de dezenove mil ingressos Vendidos Fui Tamo junto aí Vitória eee Vitória e sinner Bin Vitória e Obrigado.